Salve galera, Douglas Pandit na Reco, mais um vídeo aqui para o canal de Buccini. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Cara, esse jogo aqui é realmente muito incrível mesmo, tô gostando bastante de jogar ele aqui, tá? E eu decidi trazer esse vídeo aqui para completar o tutorial passo 7. O que eu tô fazendo, galera? Eu fiquei farmando bastante, beleza? Peguei bastante recurso aqui, tipo madeira, pedra, já enchi alguns baús aqui também, coisas que tipo, dava para eu fazer off, beleza? Aí eu falei, mano, em vez de eu fazer logo o tutorial, eu vou ir farmando um pouquinho, pode ver que eu coloquei algumas coisas aqui já no baú, ó. Eu nem evoluí a base também, vou deixar para fazer com vocês, só fazendo eliminação de monstros, zumbis e tudo mais. Aqui, beleza? Ó, os baús que a gente já tem aqui, mostrar para vocês todos os itens. Caraca, tem só uma arma, velho! Beleza? Ó, aqui... Ah, mano, achei onde tá o cobra ali, ó. E aqui tem o último baúzinho aí, beleza? A gente vai completar aqui, foi só de pedra, né, mano? Deu uma pequena farm aqui. E aqui o pombal, que também tem a missão para a gente poder estar fazendo, ó. Tá vendo que é o trabalho marítimo, mas antes disso, deixa eu já falar com esse marujo aqui, que essa seta, cara, tá o dia inteiro me impregnando aqui. É isso mesmo, ó, concluir. Tutorial passo 7, volte ao marujo, vamos receber as recompensas, muito bem. Os bens foram entregues na sua caixa de entrada. Ô, coisa boa, hein, mano? Já vamos ver aqui 5 moedas. Ó, mano, já tem roupa ali, bastante coisa aqui na nossa caixa de mensagens, beleza? Então, o tutorial passo 7 foi concluído. Vamos ver aqui o que agora a gente tem pra fazer, beleza? Vamos clicar aqui no caderninho de missões. Nenhuma missão selecionaram o diário de missões, hein? Então, vamos ver se a gente finalizou aqui. Agora a gente vai poder fazer as coisas tranquilamente, hein? Vamos ver? Deixa eu dar uma analisada por aqui. E, galera, aqui no pombal, ó, apareceu novas missões, tá? As missões ali do nível 7 já foram concluídas. Agora é só clicar aqui pra gente realizar missões, tá vendo? O diário, deixa eu ver, trabalho marítimo. Piratas mancha negra estão aterrorizando os ilhéus. Reconverte-se antes por aqui. O líder dele continua evitando a prisão. Convença-o a se render. Ou melhor ainda, dê um sumiço nele. Seu alvo é Foig o Trapaceiro. Ilha Lustros, hein? Vai aparecer aqui, ó. Pegue partes do mapa, encontre coordenadas, eliminar o alvo e salvar o Marujo, ok? Então, vamos ver aqui. Já vamos colocar em aceitar aqui e rastrear. Beleza, ó. Então, já apareceu aqui a missão pra gente poder estar fazendo o trabalho marítimo. Beleza? Então, vamos sair aqui pro mapa, mano. Eu acho que eu estou com itens suficientes, beleza? Não sei. Deixa eu pegar uma comida aqui. Deixa eu dar uma analisada pra ver se eu tenho comida. Tava armazenando as coisas aqui, beleza? Mano, vou levar esse daqui, ó. Sucesso. Muito bom. Vamos lá pro mapa lá fora pra gente ver esse evento que tá aparecendo aqui. Caraca, mano. Esse jogo é muito louco, mano. Tô gostando pra caramba de trazer essa gameplay aqui, galera. Beleza? Então, é Ilha Lustrosa. Não sei qual é dessas ilhas aqui. Vamos ver. Ilha das Caldas. Vamos ver qual dessas ilhas aqui é, beleza? Aqui, ó. Apareceu Ilha Lustrosa, beleza? É uma área, tipo, até que fácil. Vamos lá. Remando. Uma área verde, tá? Bem aqui do outro lado do mapa. Pertinho. Vamos lá. Se bora. Caraca, isso aqui tá bem interessante, viu? Eu já tô farmando bastante aqui pra poder tá evoluindo a base. E eu conto com a ajuda de vocês, hein, galera? Então, se tá chegando no canal através desse vídeo aí, já se inscreve, hein? Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Vamos lá. Beleza? Então, aqui dentro do mapa aqui, vamos procurar o objetivo, né? Só que vamos catar algumas coisinhas aqui. Cadê? Beleza? A gente precisa encontrar partes do mapa, né? Pegue partes do mapa. Vamos ver se a gente localiza isso por aqui, se vai ter algum ícone no mapa ou não. Fazer eliminação desse inimigo aqui, ó. Ah, não, 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 não. Pera. Dá pra gente tá domando, é... Dá pra gente tá domando, tá? A Jaguat Krika. Vamos chegar perto aqui, ó. Beleza? Então, capturamos aqui a Jaguat Krika. Agora ela vai vir junto com a gente, tá? A gente precisa... Ah, galera. Eu vou fazer um vídeo completão explicando como é que faz pra gente tá capturando os animais. Tá vendo? A gente precisa de espírito. Tá vendo essa habilidade aqui de espírito? Tem... 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 Alguns animais que pedem 5, 10 de espírito. Acho que a Jaguat Krika pede 10 de espírito. Beleza? Então a gente consegue dominar ela, ó. E agora ela vai atacar junto com a gente, ó. Caraca, eu errei o tiro, mano. Ah, não pode segurar muito. Beleza? Ó lá, ela atacando, ó. Caraca, mano. O Corsair é muito forte. Acho que vai matar ela, hein, mano. Ah, sai daí. Eu já guardei o tiro. Pior que eu não tenho como fazer pra... Ó lá. Ixi, rapaz. Não, 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 não. Mais um. Ih, caiu. Caraca, mano. Não deu tempo de eu salvar ela, infelizmente. Mas dá pra gente tá domando vários animais aqui, beleza? Então vamos pegar aqui, ó. Acorda. Perfeito. Caraca, mano. Ela vai com tudo pra cima do inimigo, cara. Vamos encontrar partes do mapa aí. Eu não sei se vai tá dentro de baú ou alguma coisa. Mas vamos pegar todos esses itens aqui. Beleza? Ó, tem outro aqui, ó. Será que é isso? Ah, garoto. Tem mais um baú aqui. Vamos vasculhar. Vasculha, vasculha. Tem outro ali em cima. Perfeito. O mapa é bem facinho. Bom que a gente dá uma farmá... Aqui, ó. Partes do mapa. Pegamos. Boa. Fragmento do mapa. Vamos pegar tudo. Achamos já, ó. Eita, pega, mano. Caraca. Caçador de recompensas. Ah, maluco. Você não contava que eu tava com arco e flecha? Subimos de nível, ó. Utilizei ali a atadura sem precisar. Se eu tivesse visto... Ó, a gente encontrou três partes do mapa. Vamos encontrar o terceiro, ó. Provavelmente são esses três aqui, beleza? Caraca, mano. Muito legal esse jogo, cara. Muito legal mesmo. Boa. Vamos pegar tudo que já vai vir um inimigo aqui em cima da gente. Quer ver? Não, não veio. Dois partes do mapa. E agora vai ter outra aqui, ó. Beleza? Será que dá pra gente domar... Não, animal não dá pra gente dropar, não. Tipo, esses lebres aqui. Beleza. Pegamos tudo aí. As partes do mapa. As três partes. Encontrar as coordenadas. Vamos fazer agora o seguinte. Combinar. Perfeito. Ó, coisa boa. Ler. Esconderijo localizado. Você encontrou o esconderijo do alvo da recompensa. Está disponível no mapa. Perfeito. Então a gente encontrou. Trabalho marítimo. Tarefa atualizada. Então a gente vai ter que encontrar e eliminar o alvo. Beleza? Só que é o seguinte, cara. É... Eu acho que esse arco e flecha aqui não é o suficiente. Deixa eu farmar um pouco aqui. Vamos deixar no modo automático. Enquanto a gente encontra. Eu vou fazer uma arma, tá? Tem outro baú ali embaixo ali. Deixa eu já ali embaixo pegar também. Beleza. Tem outra recompensa aqui, ó. A arma quebra muito rápido pelo que eu estou... Ih, rapaz. Não tem nada. Pelo que eu estou analisando aqui, a arma quebra bem rápido. Então deixa eu já... Deixa eu ver se dá para produzir alguma coisa. Otaku. Vamos fazer essa lança aqui, ó. Certo? Porque se viu o inimigo lá... Eita, pega. Se o inimigo for muito forte, deixa eu até trocar já para ela aqui, ó. Vai, vai, vai. Eita, caraca. Toma, maluco. Está pensando o que, mano? Que é o Bullet. Já era. Certo? Vamos recolher essas coisas aqui também para a gente poder time lá. E esse inimigo aqui, cara? Vai subir também, ó. Vai ser logo uma lança. Ah, não, 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 não. Iguana. Ah, mano. Eu não vou domar iguana, não. Beleza? Não sei nem se dá para domar iguana. Mas é um inimigo... É um animal fraco, né? Então vamos pegar algumas coisas aqui que qualquer coisa a gente produz. Mais itens, beleza? Vamos tentar domar aqui a... Essa Jaguatirica, ó. Aqui. Pronto, ó. Domamos a Jaguatirica. Agora vamos em frente aqui. Para a gente poder estar encontrando o alvo. Será que é ele ali, ó? Ó. Ó, está o Corsário ali. Vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer a eliminação desses inimigos que estão ao redor. Certo? É bom que a gente ganha um XP também. Ah, mano. Sendo que ela é uma Jaguatirica. A gente não precisa estar fazendo a eliminação dela. Qualquer coisa a gente doma ela também. Tem mais dois inimigos ali. E aqui é um Javali. O Javali também dá para a gente domar, tá, galera? Só que nesse caso aqui eu vou fazer a eliminação dele. Beleza? Vamos aqui por trás. Será que é ele, mano? É o Corsário. 125. Acho que não. Bem fraquinho. Tá, ok. Vamos pegar esses itens aqui. Vasculha tudo. Não é ele o alvo. Senão já teria contado ali a missão. Beleza? Aqui não tem nada. Perfeito. Aqui já vamos pegar essas circunferências também. Vamos vasculhar que tem um mapa todo, mano. Provavelmente vai ter um ícone diferente, eu espero. Vamos ver. Ô, 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 garoto. Estava precisando disso aqui, hein? É... Deixa eu pegar... Fazer a transferência. Cara, é... É bom guardar isso aqui, tá, galera? Mas só que nesse caso... Eu vou estar levando isso daqui. Depois eu pego esses cantinhos de água ou qualquer coisa. Pra gente poder estar evoluindo mais pra frente, tá? Não joguem fora, não. Quero saber onde que tá o inimigo, velho. Ó, uma iguana. Eu acho que... Vamos ver, ó. Uf, subiu. Corsário. Mano, foca em mim, cara. Por que você tá em cima da iguana ali, mano? Já era. É, eu tenho a leve pressão que não vai ser esses aqui, não. Marujo de porão, ó. Já era, já era. Perfeito. Tem um monte de inimigo aqui em cima. Provavelmente vai ser ali, ó. Eita, pega, mano. Olha o tanto. Agora o barato vai ser pancado, hein? Vamos tentar chamar um por um? Vem cá, maluco. Caramba, mano. Veio logo já com a tira de água. Tirica. Já era, já era. Perfeito. Vamos chamar a atenção de outro aqui. Ó, o Puma. Eu não sei se é esses inimigos aqui que a gente tem que fazer eliminação, viu? Aparentemente, não. Não tem nenhum alvo aqui, ó. Vamos lá pra frente, então. Beleza? Ó, o Puma viu a gente, cara. Ih, mano. Matou lá o... Ih, rapaz. Olha o tanto que tem aqui, cara. A nossa iguana lá já era, hein? Eu não tô achando inimigo. Vamos fazer eliminação... Aquele ali é outro. Vamos pegar ele. Ó, o bom é que dá pra gente domar vários. Tá vendo, ó? Fazer... Domar outro aqui, ó. Vamos aqui. Cadê? Eliminar o alvo. Mano, vamos fazer eliminação de todos que tá aqui. Subiu a arma, também quebrou. Caraca, velho. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra. Ih, mano. Não vou conseguir, não. Vamos pegar essas coisas aqui pra ver se a gente... A gente consegue... Uh, tá. Pegou tantinho. Que feio, velho. Ih, mano. Ó lá, vixi. Matou a bichinha, mano. Caraca, deixa eu sair correndo aqui. Porque ele... Ele me pegou desprevenido, ó. Sem arma. Fecha, meu filho. Agora ele vai correr. Só acho que ele não tem nada ali pra eu poder tá pegando dele, beleza? Beleza, galera. Então, já fiz uma arma aqui. Elas quebram bem rápido, beleza? É, eu acho que a gente vai precisar fazer eliminação desses inimigos que estão aqui, ó. Certo. Então, deixa eu já chamar... Ó, mano. O Puma, cara. Ele vindo em cima da gente. Nossa, velho. Já me ajuda aqui. Já me ajuda aqui. Ó, ó, ó. Ela tá focando na Jaguatirica, ó. Não mata a Jaguatirica. Pronto. Fizemos a eliminação aqui do Puma. Beleza? Vou pegar aqui todas... Não, não dá pra pegar. Agora vamos fazer a eliminação desses outros aqui que estão aqui dentro, ó. Cadê? Cadê os inimigos? Tô vendo ninguém? Não são inimigos, é? Ih, caraca. Vê outra Jaguatirica aqui, ó. Pronto. Já era. A arma quebrou também. Vamos pegar aqui e colocar aqui. Vamos fazer um... Vasculhar esse local aqui. Tá, pega que tem logo um... Ah, uma Jaguatirica. Caraca, mano. Agora a minha já se foi. Morreu. Galera, é preciso sair do mapa, beleza? Vai liberar aqui uma outra ilha pra gente poder tá indo, ó. Deixa lá pro esconderijo. Eu tava lá dentro, lá procurando e tudo mais. Mas não, velho. É... Aquele mapa ali. Ele libera esse outro evento aqui, tá? Que tem um tempo. Pra poder tá aparecendo aí. A gente tá fazendo a eliminação lá dos inimigos. Mano, nem sei se eu tô com o poder de fogo aqui o suficiente pra tá fazendo isso. Eu espero que sim, hein. Então vamos lá. Beleza? Chegamos aqui. Mandar um salve lá pro site do YouTube, tá? Eu fui lá perguntar pra ele lá que eu tava conseguindo achar. Ainda bem que deu tempo pra encontrar esse item aqui, beleza? Mano, é... Atadura. Deixa eu ver se... Hum, não tenho nada pra fazer. Deixa eu dar uma olhada nas mensagens aqui também. Eu acho que eu não vou ter nada nas mensagens também. Meu inventário também tá cheio. Cara, deixa só ver de questão de roupa. Eu vou pegar essas roupas aqui que eu tô na mensagem, ó. Deixa eu pegar aqui. Certo, o inventário tá lotado. Deixa eu pegar porque o negócio é o seguinte. Eu não sei como é que é esses inimigos aqui. Certo? Então eu vou tá pelo menos aí, né, tipo, protegido, né, cara? Ó, já esse daqui e a calça, mano. Vai tá, ó, tá certinho aqui o equipamento nosso, viu, ó. Vai dar certinho pra fazer tudo que eu tô precisando. Certo? Já coloca aqui. E é isso, perfeito? Ó aqui, ó, que eu tava falando do ponto de espírito, ó. Sempre evoluo o ponto de espírito, beleza? Vamos, vamos, vamos caçar aqui agora. É um outro mini mapa. Ó, aparentemente tem um, tem uns carinhas ali. Deixa eu ver esse daqui, ó. Ó, pra gente poder tá dobando. Vamos domar essa jaguatirica aqui pra tá ajudando a gente. Certo? Ó, tem um marujo ali. Líder pirata, 330, ele tem de energia. Caraca, mano, o barato aqui vai ser sinistro, hein? Ó, se a gente chegar muito próximo, não dá pra gente entrar. Vamos encontrar um local, vamos circular isso daqui, beleza? Eu tô com as armas bem fracas aqui, sem atadura. Cara, ali é outro animal. É outro animal. Então vamos deixar ele pra gente tá dumando. Deixa eu atrair esse daqui, ó. Vem pra cá, mano. Ó, vem pra cá. Ih, caraca. Pior que eu... Não, 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 não. Espera que eu vou te ajudar. O ruim é que ele vai pra cima, mano, dos caras. Certo? Então já foi feito a eliminação de um. Beleza? Dá pra gente vir pra cá tranquilamente. Então vamos... Vamos ver como é que a gente faz aqui pra tá chamando um por um, cara. Porque esse vem todos... Ih, rapaz, veio tudo. Pirata. Esses aqui não tem problema, ó. Toma. Mano, a jaguatirica ali, mano. Pera, 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 mano. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Boa. É, garoto. Ó que sucesso. É isso aí, mano. Muito bom, muito bom. Agora vamos fazer o seguinte. Eu não tenho nada aqui pra eu poder tá enchendo energia. Deixa eu usar essa atadura aqui, ó. Cara, minha jaguatirica ainda é forte o suficiente, tá? O líder dos piratas. E tá ali o marujo pra gente poder salvar, beleza? Ó lá, ó. Toma, mano. Tá pega, cara. O que que ele tá atacando? Ele tá atirando na gente, mano. Não, 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 não. Ih, caramba. Toma. Mais uma. Já era. Socorro. Precisamos conversar. Trabalho marítimo. Tarefa realizada com sucesso. Salve, marujo. Mano, o barato é o seguinte, cara. É, vamos dar uma olhadinha. Opa, comida. Muito bom. Carninha cozida. Vamos dar uma olhada nesse baú aqui. Meu inventário tá cheio, né? Precisamos conversar, mas, cara, vamos pegar essas coisas que tem aqui tudo primeiro. Olha, mas não. Pega tudo, rapaz. Que armazena o quê? Vamos conversar com ele aqui. Oh, então salve, marujo. Concluído. Então, muito bem. Caixa de entrada. Os bens foram entregues na sua caixa de entrada. Ó, mano. 17 moedas. As recompensas ali também. Beleza, ó. Gerecimento de tripulação. É, para acolher um novo marujo. Você precisa de um alojamento vazio. Você pode demitir um antigo marujo ou aprimorar o alojamento para acomodar mais marujos. Beleza, perfeito. Então, a gente vai... Obrigado, só vou recuperar o fôlego. Então, a gente concluiu aqui. Certo? Vamos dar uma explorada aqui no mapa. Vamos aproveitar aqui e já domar esse outro animal aqui, ó. Arr. Vamos dar um rolezinho, hein, mano? Então, a gente não pode chegar próximo do animal porque senão, com outro, senão ele ataca. Certo? Opa! Eita, coisa boa. Mano, o negócio é o seguinte. Tem bastante desse item aqui? Eu vou levar isso, tá? Isso aqui eu vou comer, que dá para a gente fazer atadura, mas não vou fazer por enquanto. O evento bem pequenininho aí, tá? Não tem mais nada aqui para a gente poder estar explorando. A gente concluiu aqui a tarefa, muito bom. Deixa eu voltar aqui e falar com ele para ver se ele vai falar mais alguma coisa. Não, não. Obrigado, liberdade. Tá bom, então concluímos, hein? Agora é só ir embora, tá, galera? Finalmente aí concluímos a missão. Deixa eu ver se dá para sair por aqui. Não, acho que não dá para sair... Aqui, ó. Não, dá para sair por aqui, não. Só lá por baixo mesmo. Vamos lá para o mapa, beleza? Para a gente poder ver se vai aparecer mais alguma coisa. Mas acredito que seja só isso mesmo, tá? A gente concluiu. Muito bom, perfeito. Ó, mano. Aproveita aí, ó. Já faz um farm também, tá? Já vem com coisas aí que eu estou com o vento cheio. Certo. E era isso mesmo, tá? A gente está no esconderijo dele. Agora a gente vai ter novas missões para estar fazendo lá na base. Já estou com o Espírito 16. Já vou conseguir domar mais outros inimigos. Tá? Vou finalizar aqui a gameplay por aqui, tá, galera? Comentem aí se vocês gostaram, se acharam interessante aí este evento. Vai ter mais outras coisas aí para a gente estar fazendo. O que é que eu vou estar fazendo agora, galera? É... Eu vou... Mano, deixa eu ir lá na base lá para a gente ver as missões que vai ter. Se vai ter mais alguma missão para a gente poder estar fazendo no próximo vídeo. Já vamos fazer... Já vamos explorar um pouco aqui. Beleza? Aí chegamos aqui na base aqui, ó. Pode... Ó, agora só amanhã, tá? Tem missões aqui do VIP que a gente consegue estar fazendo, beleza? E aqui que nem estava mencionando lá para a gente poder estar acrescentando... Ó, mas tem mais um candidato aqui, ó. Beleza? Para a tarefa, para a tripulação, entendeu? A gente consegue ali também estar atribuindo mais marujos aí. Beleza, galera? Então, esta é a gameplay de hoje. Agora eu vou dar uma evoluidinha aqui na base. Vou farmar bastante para deixar aqui ele bem maior. E volto com vocês. Conto muito com a sua ajuda, hein, galera? Então, se você assistiu até aqui, já deixa aí seu likezão. Se inscreva no canal. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Compartilhe com um amigo aí que joga o jogo, tá? Deixe aí o seu comentário para a avaliação. Tamo junto. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho